Aqui joga duro, joga duro nas carnes, joga duro, joga duro. Quem usa essa luva preta aí, ó, falta só o salzinho agora. Só o salzinho. Tem um vídeo com o salzinho. Olha quem está aqui, Carlton Banks. E aí, Carlton Banks? Vai, 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 vai. Vou até matar um, vou até matar um. Tem alguém que está na curva. Vou até matar um. Vou até matar um. Você é peru de fora? Depoimento do peru de fora. Jogo ruim pra cacete, só gente burra jogando, pô. Com exceção do sub-mó, sub-mó é lindo. Muito inteligente. Aqui já estava morrendo. Não tem mais, não, nem outra chupa aí. Não, mas vou trazer a amida. E como é que ficou lá o futebol? É, ficou aquilo lá mesmo, senhor. Deixa eu explicar. Mas tem um campeão. Ah, não, teve um time, teve um time. Não, inclusive foi o meu. Opa, foi pesada essa, hein? Cadê? Amarelo, amarelo? Se tiver amarelo? Se eu for tudo aqui, ó, eu guardo ela logo. Tem nada a ver com o jogo, mas o churrasquinho está gostosão. Sargento Bruno está manobrando. Está manobrando? Inclusive tem um cabo que está ajudando, o cabo MO destacado, Teixeira. Muito mais bonito que o cabo Neves. MO também, mas muito melhor. E não é gado. Só vantagem. Pelo menos o que ele fala, a gente compreende. Ninguém mata ninguém, não? É jogo de amizades aqui, pô? Tem que entrar o Jack Matador aí, aqui dentro. Seu duplo é o Jack? Tem, está morto aqui. Ih, agora, agora, agora. Lance primordial. Só cheirou. Olha a imagem aqui. 100% agora. Vai acabar a filmagem aqui. Os últimos lanços, derradeiro. Matou? Matou no mato. Deixa, paizão. Caralho, ninguém mata ninguém, cara. Olha agora, ó. Foi tudão. Agora tem. Continua, continua aqui. Toma a bola. O cara, quando acerta duas esquinas, é melhor que uma cena. Espera aí, rapaz. De novo, opa. Opa, matou, viado. Olha, cara, eu vi um puta que pariu aí. Ui. Aqui, manobra, hein? Pai e filho, hein? Pai e filho. Pai e filho. Duplinha de praia na quadra, porra. Ui, meu Deus. Meu Deus. Certeza. Tudo bem, eu vou sair daqui de perto da cara, que eu tô de... Vou tentar uma louca. Aham. Que isso? Cláudio. Essa valeu, essa valeu. Opa, chegou o caldeirão, chegou o caldeirão. Água fervendo, água fervendo. Água fervendo. Tá de castigo ainda? Tá de castigo ainda? Chacoalha, chacoalha. Corre, viado. Corre, viado. É agora, hein? Quase. Cláudio. Receba. Descansa. Opa, dois. Corre. Acontece. Que isso? Só astronauta que faz. O Caia Paioleiro. Aqui é um... Subão fez igual a Mãe de Ná ali, adivinhou, sai da porta. Chico Tatã. Vem passar uma vela aqui por trás, fazer uma engomada. Olha, olha. É limão. Cumprir da festa. É de passado, velho. Acabou lá? O que é que está acontecendo aí? Fui! Agora é na Pai de Ola, porra! Na Pai de Ola, porra! Na Pai de Ola, porra! O suivi para oно foi então! Fui! Fui! Música Música